O mais importante na hora de escolher a sua headlamp é você saber qual que é o modelo mais adequado para onde você estiver. Caso você esteja num lugar tipo Caminho de Santiago, você vai ter que carregar pouco peso, o lugar não é tão fechado, não é numa selva, leve uma headlamp mais comum que você pode carregar sem nenhum problema. Caso você fazer alguma expedição numa selva ou vai acampar num lugar fechado ou vai fazer um quenionismo numa caverna, leve uma headlamp que tem uma potência de lanterna bastante alta, vários tipos de modelo e que a bateria use bastante. Pense bem na hora de usar a sua headlamp, porque a headlamp é algo que você compra e você dificilmente vai comprar outros modelos mais adiante. É como se fosse um equipamento que você compra a sua vida inteira. Existem vários modelos de headlamp. Existem headlamp que tem 4 LEDs que variam bastante de potência e existem headlamps que tem um super LED e outros LEDs auxiliares. Todos eles iluminam bastante. Vai depender de você saber qual é o mais adequado para a sua situação onde você estiver. Ou acampando, ou fazendo trilha, ou então onde necessitar uma headlamp. Love. The electrifying formula between two people feeling deep, charismatic, compelling, creating a union that is telling, shining a light.